Oi, galerinha do outro lado da telinha! Eu sou a Gília Jups e hoje eu tô aqui com a minha prima Meu nome é Duda Duda E... Ana A Ana E hoje a gente foi fazer uma festinha do pijama E nós três, né? Vai ser bem legal A gente tem aqui comidinhas Que ainda a gente não pegou todas Mas tem doces, guloseinos, batalhinhas E a gente fez várias coisas A gente fez personalizado, né? Do nosso jeitinho E ficou muito legal Então a gente vai mostrar pra vocês Roda a vinheta! Julia Jups Bom, então vamos lá A gente fez uma cabaninha Que ele vai estar mostrando pra vocês Olha A gente fez super improvisado Vimos na internet como é que fazia uma cabaninha E aí a gente viu que fazia com cadeirinha Só que como duas cadeiras ia ficar meio, sei lá, desproporcional A gente colocou quatro E aqui embaixo é bem legal O jeitinho É muito legal Ficou muito legal Eu amei Eu até queria entrar Aqui temos um monte de bagunças De cobertor Porque é inverno, né, gente? É frio Então é travesseiro demais Porque a gente vai dormir aqui na sala Depois a gente vai tirar, sei lá O que a gente vai fazer Se pá tem dormindo na cabaninha, né? Aí tem uma decoração Que não ficou muito legal Mas eu gostei Ficou legal sim Ficou fofinho Eu queria fazer mais coisas Mas eu não sou muito desenhista Então eu não sei desenhar uma coisa Então eu fiz um balãozinho E aí eu fiz um negocinho pra ela De lembrancinha, gente Lembrancinha, né? Lembrancinha Eu fiz um negocinho Eu comprei biscuit E fiz dois porquinhos, olha só De biscuit Aí eles já secaram Eu fiz antes de elas virem Eu fiz ontem, no caso Quinta-feira E Ficou muito fofinho O maiozinho é pra Ana Que é mais velha E o menorzinho pra Dudu Que é mais nova Bom, gente Tô colocando um pouquinho de refri Um pouco de refri pra cada uma Só que eu como não brigou refrigerante Minha mãe vai colocar um pouquinho pra mim Que é Esse aqui é esse Porque as vezes colocou de última hora E aí ele está quente Nossa, parece cerveja isso aqui Tá passando a pança do pijama Sim Olha, parece o Guaraná Um brinde Girls light out Olha, e aqui Não foi tudo, tá gente? Tá indo, tem doritos aqui Tem muito de frutas aqui Tem a Lace A gente nem abriu de vinagre ainda Mas a gente vai abrir depois Porque é a minha batata favorita E aqui os outros A gente já colocou todos E aí tem pipoca aqui ainda Isso é uma antena, tá meninas? E agora a gente vai entrar Dentro da cabaninha Pra mostrar pra vocês Porque é meio escurinho lá dentro Então acho que não vai dar de enxergar Então a gente vai ir com a lontana Então vamos lá Vamos lá menina Entre Eu vou roubar o marshmallow Pode roubar Aqui tudo Ai, tem um negócio que acende aqui Tem uma lumináriazinha Que a gente improvisou E colocou na cadeira aqui Só que Até eu estou participando Da festa do pijama Eu estou aqui de baixo E é Super legal Eu gostei Aqui em cima ficou bem Coisinha Tem que apagar a luz Peraí, eu vou pedir pra mãe Ô mãe Consegue você apagar a luz aí Pra ver aí como é que fica Eu vou deixar isso na edição Bastidores Ô mãe, apaga a luz Bota a lanterna sempre assim No rosto de vocês Pra aparecer bem Uh, histórias de terror Agora ficou perfeito Vamos contar histórias Que tal Vocês acham legal Eu não sou muito boa em contar histórias Mas vamos lá Vamos fazer histórias curtas Pra o vídeo não ficar muito longo Então vamos lá Era uma vez Uma menina que morava num campo E ela morava num campo Que ficava pertíssimo de uma floresta Que todo mundo dizia Que era assombrada Que não podia ir lá Porque aconteceu alguma coisa Ela achava que era mentira Que isso nunca ia acontecer na vida dela Que isso era bobagem, boato Um dia ela foi nessa floresta E ela estava andando na floresta Normalmente Tudo bom É a mãe É a mãe Fazendo palestada Ai que medo mãe Meu Deus Me caguei de medo Ai eu tô muito feliz Eu tô participando da festinha Da cabana Estamos com a comidinha aqui E agora ela não vai contar a história De terror dela Ó calma Tem Doritos Calabocitos Calabocitos Marshmallow e Finis E aqui tem Huffles E aqui tem Huffles Bom ó vou contar uma história agora então Era uma vez Um homem Com uma faca na mão Passando manteiga no pão Arrasou Que medo E vocês vão dormir aqui na cabana Ou na cama Na cabana não tem como né Porque é um espacinho Vocês fizeram muito próximo Mas se vocês afastarem a cadeira dá A gente vai tirar depois das cadeiras E vai esticar o sofá Aí a gente vai ver o sofá Tá E a gente vai ver filmes Tem um Mara Filmes A volta daquele que não foi A volta daquele que não foi Ai que susto tia Cadê ela? Aparece aí mãe Tá participando da festa do lado de fora da cabana Entra aqui mãe Senta aqui ó Não Eu tô cuidando dos bichos papão Eu tô aqui na rua cuidando Da fresta A gente vai começar a fazer Eu vou Eu preparei Brincadeiras Então eu vou Depois a gente vai brincar Vai ser muito legal Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aqui pra mim Aqui embaixo Tá bom? Eu vou ficar muito feliz É super importante Se inscrevam no canal também Pra gente crescer cada vez mais E a nossa família aumentar Compartilhem todas as suas redes sociais Da mão que isso me ajuda muito também E esse vídeo vai parar Pra outras pessoas E elas vão se inscrever aqui no canal E dar like E eu vou ficar super feliz Me sigam nas minhas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela Comenta muito aqui embaixo O que você achou do vídeo O vídeo foi rapidinho Porém foi legal Eu queria mesmo mostrar só como foi Pra vocês Como eu fiz O que eu fiz Entendeu? Decoração Decoração né Decoração entre aspas Mas a cabaninha A gente vai fazer muita coisa A gente vai brincar Ainda ver filme Mas a gente não vai mostrar pra vocês Porque a gente vai fazer isso até tarde Então vai ficar um pouco cansativo Foi mais porque vocês pediram Pra eu mostrar um pouquinho Da festa Da festa Da festinha do pijama Então eu mostrei pra vocês Tá bom? Um super beijos Pra todo mundo Katlin de Souza E Gabriela Oliveira Do Rio Grande do Sul Um super beijos Para todo mundo E se você quer beijos Comenta aqui embaixo O seu nome O seu sobrenome E de preferência Onde você mora Tá bom? Tchau gente Tchau Um beijo galerinha Beijo galinha 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 Galinha